O que é a música Noite do Prazer? 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 A batida dessa música é uma das maiores dificuldades, né? Que ela vai ter uma gingada e um abafamento aqui. Então eu vou explicar como é que a gente vai fazer. Vai ser assim, ó. Você vai montar o Fá sustenido menor com sétima. Dedo 1 na sexta, na segunda casa. Depois vem quarta, terceira e segunda. Tudo na segunda casa, ó. Ok? A batida vai ficar assim, ó. Eu vou fazer ela bem devagarinho. Que essa batida 1 completa aqui, ó. Baixo, espaço, abafa. Aí logo em seguida eu vou fazer uma pra cima e outra pra baixo. Com o acorde afrouxado, ó. Porque não vai sair o som das cordas direitos. Logo em seguida eu volto a apertar e faço cima, cima, abafa. E depois eu afrouxo de novo, baixo, cima, afrouxado. Então pra dar um swing. Então vai ficar assim, ó. Entendeu? Ó, vou fazer novamente, ó. Eu vou fazer agora no C menor com sétima. Que fica na testanda aqui apertada. Então o efeito sai um pouco mais claro. Vou fazer aqui, ó. Entendeu? O esquema? Ó, pra baixo, abafa, cima, abafa. Entendeu? Ó, pra baixo, abafa, cima, abafa. Tá vendo? Ó, cima, abafa, até, ó. O acorde, ó. É só afrouxar o acorde, ó. Ó. Tá, 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 tá. Aí, tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Entendeu? Então, tá, tá. É o afrouxado. Então, ó. Ok? Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Ok? Então, o lance é treinar. Tem que acostumar com o acorde, acostumar com a batidinha, porque a gente vai estar usando a batida principal da música, vai ser essa, ó. Se você quiser usar a batida de balada, sem o efeito, é só fazer. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, baixo. Entendeu? Aquela bola, aí vai ser sem efeito nenhum. Então, ó. Vai ficar assim, ó. Sem efeito, ó. Aí, com o efeito. A doitinho vai ser... Entendeu? A diferença que fica. Aí, no boa, a gente vai botar o Ré sétima maior aqui na segunda casa. Se você quiser fazer uma mini pestaninha nas três primeiras cordas aqui, ó. Pode fazer. Ou, se você quiser, eu prefiro fazer os três dedos aqui nas três primeiras cordas. Aqui, a gente vai fazer assim, ó. Batida 2. Baixo, cima, bafa. Logo em seguida, a gente vai pro Dó sustenido menor na quarta casa. Sem o mindinho, né? Menor a sétima. Aqui, a gente vai fazer apenas duas marcadas pra baixo, ó. Logo em seguida, a gente joga pra segunda casa toda a posição que é o si menor com sétima. E nós vamos fazer a batida inteira, ó. E aí, a gente fecha no mi a quarta, que é na segunda casa, quinta, quarta e terceira corda, ó. Então, a parte principal da música tá girando nesses cinco acordes. Aqui. Ok? Então, na introdução, a gente vai fazer quatro vezes, é, três vezes no faço sustenido menor com sétima e aí, novamente, começando no faço sustenido menor com sétima, novamente, vai ser um quatro vezes, né? e dando a sequência do primeiro bloco da música. Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, três, aí, né? Aí, repetindo de novo. Um, dois, três, aí, repetindo de novo. Você vai fazer quatro vezes. Um, dois, três, aí, fecho. Aí começa a mesma sequência Essa primeira parte da música Vou fazer bem devagarinho E aí depois você tenta acompanhar Depois do vídeo treinando Vai ficar assim A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar Há de certo que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se beijam Numa festa genial Aí até esse pedaço é a mesma sequência Aí a gente vai entrar na sequência do refrão Vai ficar A7+, né? Que é aqui, ó Primeiro dedo na terceira corda da primeira casa Depois na segunda casa, quarta e na segunda corda Ok? Logo em seguida a gente faz o Fá sustenido menor com sétima Os quatro dedos aqui na segunda Sexta, quarta, terceira e segunda Aí depois si menor com sétima Si menor com sétima Aqui é meio e sete Aqui Depois mi é quarta Ok? E aí vai repetir essa sequência novamente Vai ficar então assim Usando a batida inteira A batida 1, ó Aí do todo prazer eu vou dividir a batida 1 ali, ó Vai ficar assim, ó Todo prazer E aí aqui Novamente no E4 eu faço mais uma inteira, ó E aí eu repito novamente a sequência inicial Faço o T2 para a sétima D7+, aí, ó Aí mais uma vez Aí segue na mesma sequência o segundo verso, ó Prazer estar contigo Um ideal destino Ah, será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar Aí volta pra sequência do refrão Aí eu vou dividindo o A7+, pro E7, E4, né? Aí eu vou dividir o A7, E4, né? Todo prazer Aí eu repito mais um E4 Aí volta pra sequência inicial Então vou fazer quatro vezes Aí volta pra sequência do refrão. Aí repito mais uma vez e continuo no refrão. Na madrugada me dola, rolando luz. Tocando o bebê químico sem parar. Sinto o tempo de uma força, vibrando a luz. A energia que emana de todo o prazer. Aí segue nessa sequência no final. Música Beleza? Então, como eu falei no início, existem outras formas de tocar música. Várias outras maneiras de tocar. Essa eu resolvi ensinar que é uma parada um pouco mais dançante. Mais balançante. Mas consequentemente um pouco mais difícil pra tocar. Mas eu vou fazer agora uma versão um pouco mais fácil. Usando a baladinha. Que é mais simples. Pra você poder tocar nessa mesma sequência de acorde. Então você vai pegar aqui. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Não, aquela batidinha de balada normal. Sem efeito nenhum. Música Aí aqui você vai fazer a mesma batida dois ali. Baixo, cima, abafa. Ou se você não quiser abafar. Só faz o movimento. Baixo, cima, baixo. Aí aqui você vai fazer a marcada dois. A marcada três. Música Batida três. E depois aqui eu volto pra batida de balada normal. Música E fecho aqui pra batida normal aqui. Entendeu? Então, vou tocar o primeiro pedacinho da música e o refrão. Com essa batida pra você ver. Que dá pra levar também. Música Vai ficar assim. A noite vai se voar De tudo vai rolar Há de certo que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se veem De uma festa genial Aí o refrão fica na batida de balada normal. Música Na luna dungada, vitrola, rolando em bolso Tocando o pivinho que me separar Fuzindo o pivinho que tenta uma força Vibrando uma luz A energia que emana Aí eu vou dividir. Do A7 mais pro E4, ó. Todo prazer E aí eu mais um E4 inteiro E aí segue em frente tudo de novo. Beleza? Muito fácil, né? Bom, tem que treinar. É... outra coisa. Quem tiver afim de pegar as cifras É só entrar lá no meu site Fazer uma assinatura lá Você vai ter acesso a mais de mil e poucas Mil e quinhentas cifras lá Todas editadas E eu sempre Sempre tô atualizando Sempre tô colocando cifras novas lá E quem quiser fazer aula online também comigo É só entrar em contato comigo Ok? E aí, gostou da aula? Bom, aproveita e dá um like aí Vote positivo Compartilhe o vídeo E aproveita pra comunicar a você também Que eu tenho mais uma novidade Eu tenho um canal novo no YouTube Maurício Massuda Vlog Que é Videologues, né? E vai ser um canal Só com vídeos Eu contando várias histórias, né? Casos que aconteceu comigo Na época que eu morava no Japão E vários outros casos também Vai ser um canal diverso De vários vídeos, ok? Espero que você se inscreva lá também, né? Eu vou botar o link bem aqui Pra você clicar e se inscrever Ok? Um forte abraço E até a próxima aula